Bota a mulher, aí bota A palavra é desse jeito Tiaguinho, taca fogo lá lá Tanta canta, minha gente Tanta fortes, não Nanta cerveja,�inha Nanta cerveja,ajuda Tanta fortes, não Vem se ver, ela vai melhorar A minha mãe é que a minha vida é melhor A minha mãe é melhor Tudo o que quiseres Tudo o que quiseres te dar E aí, e aí Eu sou bem, eu sou bem Fala, ale carinho se tiveres a necessidade Só peço a Deus para lhe dar muita felicidade E felizmente sou o vosso dente para mim Pois vai, sabe, é mesmo assim Embora saiba que me tem Então já está no coração Nesse ordem Que acertada no meu coração Nesses comandes, nesses comandes Eu sou bem, machinando o amor Jamais Imaginando o amor Jamais Amor Vamos aí, vamos aí Vamos aí Tchau, tchau Deixa a carreira, deixa a carioca. Naqueles momentos quentes, ele quis acelerar o meu corpo. Deixa a carreira, deixa a carreira. Desamor, gostaria de eu, sou o mestre, o outro que eu sou. Sim, ao pé que eu gostar de eu, sou o mestre. Deixa a carreira, deixa a carreira, deixa a carreira, deixa a carreira.